Cid Gomes, qual a expectativa quanto ao seu irmão Cid Gomes depondo na Câmara? Falar a verdade nesse país, especialmente nesses tempos, custa muito caro, mas eu acho que esse preço tem que ser pago, porque quem faz história não são os pilantras que hoje dominam a cena nacional, e sim os homens que não se abatem diante dos constrangimentos. É ratificar ou pedir desculpas ao Congresso? Eu acho que ele tem que afirmar o que ele disse, explicar por que ele disse isso e voltar para casa serenamente. Isso complica a imagem da presidente trabalhando no Congresso, a aproximação ou não? Não tenho a menor ideia, nem me importa. Como é que se ouviu Dilma Rousseff e as manifestações recentes agora? Eu acho que qualquer governo que não queira cair tem que prestar atenção com muita humildade no recado das ruas. E não adianta separar que foi eleitor adversário, que tem também, que foi eleitor da direita ou da esquerda, também tem, que é preciso entender que jamais se viu multidões desses tamanhos se movimentarem se não houver uma razão real. E essas razões reais, o governo precisa ter a sensibilidade, a modéstia, a humildade e a competência para entender. O dia seguinte de Dilma, mandando pacote para o Congresso, a anticorrupção e todas essas reações, o que é que você achou? Passa longe do que importa. E o que é que importa mesmo hoje? A economia, amigo. Em que aspecto? A juíza tem que continuar? A moeda do Brasil está derretendo diante das moedas internacionais, isso significa que a renda média do povo brasileiro está sendo derretida, está sendo uma recessão, ameaça o empreendedor, daqui a pouco avançará sobre o nível de emprego do país. Você tem uma situação de inflação, ameaçando também o poder de compra das famílias trabalhadoras, e tem um quadro absolutamente preocupante. O que é que ela tem que fazer então hoje? Obrigado. 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 Obrigado.